É o vida de esperar É o vida de esperar Nos jogos é sambar Pra tudo se acabar Nos jogos é bailar É o gosto de sambar Nos jogos é sambar Pra sonhar Nos jogos é sambar Pra tudo se acabar É o vida de esperar Nos jogos é sambar Pra sonhar É o vida de esperar Nos jogos é sambar Brilhando pra amar cannotar Mais lá dos voedernos É o marca de esperar né calla Eu vou parar o mar, brilhando pelo mar, bailando prossegna Vedi a carnaval, temi a solita, me dá-me cura só, se não a portar o perdão Vedi a carnaval, temi a solita, me dá-me cura só, se não a portar o perdão Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar, nos vamos a bailar, é o gosto de sambar Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar, nos vamos a sambar, pra tudo se acabar Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar, nos vamos a bailar, é o gosto de sambar Nos vamos a sambar, pra sonhar, nos vamos a sambar, pra tudo se acabar